Atividade visita plantação hakiak moda no animal, atividade importante neba e comemoração Loro Internacional, Labaric Feto e Timor-Leste. Loro Internacional balabaric feto e Timor-Leste neba e se mono e a Loro Sanulo resseguida fulão outubro tinangne. Plen Internacional Timor-Leste, União Europeia no Fundação São José, inclui Raibia. Atividade visita plantação hakiak moda no animal e hadare. Afoem visita plantação, embaixador União Europeia André Jacob Hateteng. Embaixada União Europeia se entrega na embaixador Bamercia no dar gesto e da, onde comemora Loro Labaric Feto Internacional e Timor-Leste. Loro Internacional, Labaric Feto e Timor-Leste, União Europeia e Timor-Leste, União Europeia e Timor-Leste, União Europeia e Timor-Leste, União Europeia e Timor-Leste. Simbolicamente significa que ataca la hija fronteira, la hija impossibilidade para labaric feto. Embaixador União Europeia Fung, Mercia dos Santos Ateteng. Loro é importante banha moris, tambane visita plantação hakiak animal no modo, hodihatuta knar embaixador niang. Durante a União Europeia no Pleno Internacional Timor-Leste, Halao Serviço Hamuto com a Fundação São José no Raibia, pode facilitar a formação batox na insira e a aldeia insira parte da rei, inclui estudante conaba o insahakiak animal, modo kudabatar no selutang, nebe iha relação hoa atividade agricultura. Candido Alves, Jerónimo Mauno, ba erteteli. Candido Alves, Jerónimo Mauno, ba erteteli. E aí